Olá, criptomaníacos. Galera, é o seguinte, mais um vídeo top aqui, eu vi só o início aqui, né? Os criptomaníacos falando sobre essa, toda essa, essa presepada aí que tem acontecendo com o Bitcoin, né? Ele cai e sobe, ele cai e sobe. E, perdão, e, né, ele tá fazendo, vai fazer uma comparação e mostrar um pouco o que que tá acontecendo, né? Galera, hoje, se você puder, ou seja, dar uma olhada, né, na Decentralange, vai ter muita coisa. A partir das 16 horas, vai ter a MetaKey e vai ter também, eles vão estar dando o giveaway de NFT lá, galera. Não vão perder essa oportunidade, tá bom? Vamos lá. Tá seduzindo, né? Por que a missão não sobe? Tá me passando, me passando vergonha. Você sente que subiu? Agora a vida caindo? É. Não sei mais o que fazer. Tá pegando, pô. Vamos lá, ajuda. Tá pegando pro BTC. O bicho não sobe mais. Olá, Guilherme. Oi, doutora. Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Posso entrar? Sim. Tá cabisbaixo, né? Mas, conta. Quando foi que o problema começou? Ah, doutora, foi em maio desse ano. Entendi. Mas antes disso, costumava cair? Que nada, doutora. Subiu o tempo todo. Era três, quatro vezes por dia. Isso não me parece saudável. Será que não foi esse exagero que causou esse problema? Pode ser, pode ser. Mas me conte, o que aconteceu depois de maio? Teve alguma recuperação? Pra ser sincero, até teve. Mas foi coisa rápida. Foi lá em novembro, subiu com tudo e parecia que nunca mais ia cair. O que aconteceu pra subir desse jeito? Novidade, doutora. Novidade. Você sabe como é que é. Mas depois que deixou de ser novidade, voltou a cair com tudo e eu perdi toda a confiança. Soube que você saiu de férias recentemente. Voltou a subir nesse período? Olha, até deu uma subidinha ou outra, mas não foi nada demais. E bastou eu voltar a trabalhar essa semana que caiu de novo. Entendo. Talvez eu tenha a solução pro seu problema. Você já tomou o azulzinho? Azulzinho? Que azulzinho? Olha, essa foto eu me lembrei, né? De um fato que estão falando aí. Que o dinheiro fabricado nos Estados Unidos, né? Eles ainda não botaram em circulação, tá bloqueado em certos bancos. Isso tá retendo um pouco a inflação. Talvez ele botou esse início aí. Essa parte aí. As pessoas que já estão sabendo, tá ligada também nisso, né? Vamos lá. Ninguém disse que seria fácil. Olá, criptomaníacos. Eu voltei, finalmente voltei de férias. E pra falar sobre essa impotência do Bitcoin, ele tenta dar uma subidinha, mas falha miseravelmente e cai. E impotência tem a ver com idade. E é justamente isso que vamos falar no vídeo de hoje. Uma idade menor, uma nova geração, pode resolver essa impotência do Bitcoin. Logo após a vinheta. Não sei vocês, mas eu tava morrendo de saudade de vocês. Se você tava com saudade dos vídeos aqui do canal, não esquece de deixar aquele like. Hoje eu tenho que fazer vários avisos aqui, agradecimentos. Então essa entrada vai demorar um pouco mais. Vai dando like, se inscrevendo no canal. Vamos começar aqui primeiro agradecendo as pessoas que me reconheceram ao longo da viagem. Eu não costumo sair aqui do bunker que eu vivo, gravando o vídeo pra vocês. E dessa vez eu viajei e fui pra outros lugares. E é impressionante como a gente realmente cresceu, né? Mas outras vezes poucas pessoas reconheciam. E dessa vez foi um bando de gente. Eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, me desculpem aí. Mas teve gente em festa de família. Teve gente... Piloto de avião me reconhecendo, né? Tempulação de avião me reconhecendo. Teve gente no shopping me reconhecendo. Teve cantor lá num bar em Campo de Jordão me reconhecendo. Canta pra caramba. Pessoal, obrigado. Isso é bonito isso, né? Também agradecer os presentes. Eu cheguei aqui e parece que o Papai Noel chegou aqui junto comigo. E eu fui recebendo um bando de presentes. O pessoal sabe que eu gosto de bebida, né? Então, ó... Wine. Vamos ver. Wine. Três garrafas de vinho aqui. Ó, espumante. Dá pra ver aí? Não dá pra ver nada, né? Mas só quero agradecer aqui o Krishna da Perium, que é uma empresa que trabalha em parceria com a Criptomaniacos pra fornecer o nosso pote, o nosso robô pros clientes. Ó, tem até espumante pro ovo. Tem vinho. Tem terra. Não temos tudo aqui, hein? Se não quebrar, tá bom. Então, obrigado, Krishna. Valeu mesmo pelo carinho ali. Não precisava, mas fico agradecido. Vou continuar aqui. O CoinEx, sempre um carinho do caramba, né? O CoinEx não é mais patrocinadora da Criptomaniacos, mas todo ano eles lembram da gente. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui o que veio dessa vez. Ó, já vamos zoar aqui. Primeiro? Primeiro. Peraí. Deixa eu pegar essa cervejinha aqui, porque essa cerveja aqui é especial, hein? Eu sou viciado nessa cerveja. Delirium. Pô, olha só. Sensacional. Strong Blonde Beer. Excelente cerveja. E um copinho que tá famoso no momento, né? Stanley. Pra quem conhece o carista, não vou jogar beat tennis, hein? Aviso o pessoal da CoinEx aí. Mas eu agradeço, de qualquer forma, o presente. Muito obrigado. Mais uma cervejinha pra coleção. Ah, isso aqui é da grande Ledin, patrocinadora da Criptomaniacos. Mandaram aqui, parece que algumas camisetas, tá aqui. Ledin, você que precisa fazer aí poupança com seus bitcoins e o SDC, né? E stablecoin. A Ledin é o lugar certo pra você. E tem mais coisa aqui. Temos também esse boné sensacional da Ledin, que vocês vão me ver usando nos vídeos aqui do canal. Obrigado ao pessoal da Ledin, obrigado ao Rafael, a todo mundo. E parece que é isso, pessoal. Acho que agora eu posso começar o vídeo. Então, vamos lá. Ah, esqueci de uma coisa. O próximo vídeo é o último vídeo do ano. E vai ser um curta-metragem. Um filme sobre o Bitcoin e as mudanças que ele pode proporcionar no futuro. Nós estamos falando agora de uma virada de ano e isso representa mudança. E esse filme é justamente sobre a mudança proporcionada pelo Bitcoin. É um filme muito importante. Eu recomendo a todos vocês assistirem. Deve ser postado nessa sexta-feira, tá? Último dia do ano. Então, não percam. E, por favor, deem like e compartilhem. Porque eu não vou aparecer no início do vídeo falando. É um filme. Então, não esqueçam de dar like e compartilhar com todo mundo. Agora sim, finalmente, vamos para as notícias. Ou melhor, vamos começar pelos gráficos, né? Esse é o gráfico semanal do Bitcoin. E aconteceu algo interessante ao longo das minhas férias aqui. Vocês lembram desse gráfico semanal. Aqui em cima, a linha azul é o EMA21. E a linha amarela é o EMA50. E esse retângulo verde marca aqui o que vem servindo como suporte e resistência ao longo de todo o ano de 2021. E o que nós vimos agora recentemente foi uma continuação do que foi previsto, né? Ou seja, o preço rompeu a linha azul, veio buscar a linha amarela, voltou a testar a linha azul aqui em cima, como aconteceu aqui atrás, inclusive, né? E aí voltou a desabar em direção à linha amarela. Isso aconteceu aqui nessa semana retrasada. E na semana passada voltou a subir e testar mais uma vez a linha azul. Para ser sincero com vocês, eu esperava que dessa vez ocorresse um rompimento da linha azul, mais ou menos como aconteceu aqui, tá vendo? E aí o preço daria uma disparada. Não, a linha azul continuou servindo como resistência. E essa impotência do Bitcoin aqui acabou resultando em mais uma queda pesada em direção à linha amarela. Como estamos acima do nosso retângulo aqui, né? Que já está bastante tempo, por enquanto não estamos tão preocupados assim. Esse cenário não é muito positivo, mas ainda está acima da nossa meta, acima do nosso suporte, que é o retângulo verde. E se a gente comparar com esse momento aqui, a gente percebe que ainda faltam muitas semanas de consolidação entre a linha azul e a linha amarela. Aqui atrás foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze semanas consolidando entre essas linhas. Por enquanto temos uma, duas, três, quatro, cinco semanas. Então ainda podem faltar várias semanas dentro deste patamar aqui, entre as duas linhas, né? Antes de um rompimento. Então ainda pode ser cedo para esse rompimento acontecer, mas eu realmente esperava que fosse acontecer na semana passada. Bom, se a gente abrir o gráfico diário, vocês lembram dessas marcações aqui, né? Onde eu mostrava que sempre acontecem dois toques abaixo da linha amarela, abaixo do MA200, da média móvel de 200 dias, antes de uma disparada de preço. Isso realmente aconteceu aqui, como estão vendo, né? Um toque, dois toques abaixo da linha amarela, e aí disparou e subiu até lá próximo aos 52 mil dólares. Só que, opa, deu aquela broxada, preço volta a cair em direção à linha amarela. Não aconteceu isso dessa última vez que a gente teve aqui em setembro, né? O preço subiu, rompeu a linha amarela, teve um recuo lá em cima, ó, mas sem nem chegar perto da linha amarela, e depois disparou. Então não estamos num cenário parecido com esse. Talvez mais parecido com esse aqui de julho, né? Dois toques, rompimento, voltou a testar algumas vezes a região da linha amarela antes de uma disparada mais forte. Mas mais parecido do que julho seria olharmos lá para essa vez, que foi a primeira que eu marquei lá para vocês no gráfico, né? Que foi março de 2020. Esse momento de 2020 aqui, onde rompe para baixo da média móvel de 200 dias, vem aqui embaixo, faz dois toques, dispara, rompe a linha amarela, rompe a média móvel de 200, e volta a encostar nela, tá? Então a gente pode estar num momento similar a esse de março de 2020, e na sequência, como vocês sabem, o que aconteceu foi isso daqui. Inclusive, um analista comparou realmente o momento atual com esse momento aqui de 2020. Então eu vou abrir aqui para vocês, para vocês notarem o que ele fez. Ele pegou aqui o gráfico de três dias do Bitcoin e fez, deixa eu pegar aqui a corzinha amarela para facilitar, e fez essa comparação. Então note que ele numerou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 2020, e 1, 2, 3, 4, 5, em 2021. Mostrando que são exatamente os mesmos movimentos nos dois cenários. Ele colocou uma linha de tendência branca, uma linha de tendência branca, e uma linha de tendência amarela descendo, né? A descendente aqui, além de uma linha de tendência verde subindo. Notem que é interessante como realmente acontece o topo no 3, uma queda até a linha de tendência branca, e depois o preço volta e encontra um topo no 4. Só essa parte aqui que não está tão... Acontece um rompimento na sequência dos dois grafos para encontrar o topo 5. volta a cair e encontra agora a linha amarela como suporte. Nesse momento, que é o momento que estamos agora, tá? Na verdade, é um toque tanto na linha amarela, cruzando com a linha branca. Então, poderíamos até ter uma queda um pouquinho maior do que os 47 mil dólares atuais, tá? Poderíamos ver um recuo aqui, talvez, para a casa dos 44, 45 mil dólares, antes desta subida aqui, caso as coisas realmente estejam ocorrendo de forma parecida. Como a gente está falando de sentimento do mercado, né? É natural que os gráficos sejam semelhantes. Lembrando que em 2020 a gente também teve um mercado bem negativo, né? Ligado aí às questões que a gente está vendo agora de crise, de pandemia. Isso também aconteceu lá em 2020 e os gráficos estão semelhantes. Olhando para o RSI, mesma coisa. Olha a numeração 1, 2, 3, 4, 5 nos dois gráficos, realmente fazendo o mesmo... O gráfico do RSI... Vou colocar aqui do lado para ver... E é isso aqui, ó... E é isso aqui, ó... É... Bora lá, de novo... Aqui, ó... Tá dando uma... Mas pelo momento ele tá dando uma... Uma recuperada aí, ele não tá subindo não. Ele tá corrigindo. Aqui. Mas eu tava pensando nisso. Por isso que eu fiz aqui a fibonagem, tá vendo? Tá respeitando a minha fibonagem aqui. Se ele não cair daqui, vai estar bom ainda, né? É... E se ele se manter daqui para cima, tá top. Vai ser muito top. Daqui dos 40... O verdinho que eu fiz aqui, 40 e o 47, né? 47, 500, por aí, assim. Agora, linha vermelha... Linha amarela aqui, 43.300. Aí já tem que... Já tem que ficar fazendo atenção, né? Quem já tá... Fazendo o trade aí... Olhar suas posições de stop. Quem tá... Quem tá... Fazendo o trade, não só no hold, né? Mas aqui no tolo... Já tá longe o tolo, ó... Por aqui... Ah, tem que subir por aqui. O tolo tá nem na metade ainda aqui, tá vendo? Tá abaixo da metade o tolo. Bitcoin Investor, tu... Dois anos... E minha Multiplier. Dá uma olhada nisso aí, galera. Tá? Ah... Olha esse daqui, o arco-íris. O arco-íris tá no amarelo ainda. Não. Não, ainda tá muito... Ainda tá muito... Muito... Bom... Pra quem tá fazendo swing trade, né? Vai ficar trabalhando aqui, ó. Por exemplo. Deixa eu aumentar aqui. Quem tá no swing trade, né? Vai ficar trabalhando aqui no... Aqui. Vai ficar trabalhando aqui entre o 47... Né? E aqui, ó... 47, 50 e pouco. Quer ver? Deixa eu ver um pouquinho mais. Tá dando um bugzinho. Não vai ser 70 e pouco, não. Vai ser 47. Vai lateralizar, talvez. Se lateralizar, o Carbocco vai trabalhar em 47... Até 60, né? Mais ou menos ali. Entre aqui e aqui. Aqui. E aqui. Né? Vai ficar nessa parte aqui, lateralizada um pouco, eu acho. Tá bom? 47... 60 e pouco. Vou fechar aqui. Se lateralizar, se pimpar... Aí já vai ter que dar uma olhada na hora certa da venda. Que é o que eu quero. Mas aqui, pelo tolho, dá pra ver que ainda tá abaixo, muito abaixo do meio da venda. Né? E se a gente for ver aqui, né? Pelo gráfico que a gente verifica a venda e a compra, tá no início da venda aqui, tá vendo? 46. Então, tem muita água pela frente aí pra vender aí lá pelo centro e pouco. Deixa eu botar no vídeo dele. Mesmo movimento, né? Em baixo, vocês têm o MACD também numerado, fazendo o mesmo movimento. E agora, aguardando o quê? Esse cruzamento do MACD, da linha azul, cruzando pra cima da linha laranja. Aconteceu isso em 2020. E foi aí que a gente teve a disparada de preço e ainda não aconteceu agora em 2021, tá? Então, vocês podem ficar de olho no MACD e no RSI. O RSI, no caso aqui, ele cruzou pra cima dos 50, o que não aconteceu aqui ainda, né? Ele tem que subir, romper esse 50 aqui. E o MACD cruzar as linhas, né? Agora, a azul cruzando pra cima da laranja. Então, com isso acontecendo, a gente tem uma tendência de subida, como aconteceu lá em 2020. Esse seria um cenário positivo. Como eu falei pra vocês, eu não estou tão otimista no curto prazo. Eu acho que ele pode passar algumas semanas nessa faixa atual. Eu achei que ele tem que subir acima dos 50. E aí, vocês falam, pô, o Bitcoin está aí impotente, sem conseguir subir. O que é necessário pra fazer ele voltar a subir? Bom, no curto prazo, é difícil a gente saber. Mas eu tenho uma resposta pra vocês, aqui no médio, a longo prazo, do porquê o Bitcoin vai voltar a subir e vai voltar a subir. Galera, esse gráfico, esses gráficos todinho aí, tem um vídeo meu falando sobre isso. Você tem um vídeo dele lá. Eu copiei do vídeo dele, entendeu? Como configurar o seu trade wheel pra estar sabendo a hora certa de comprar e vender. Subir com força. Vou começar com uma notícia interessante pra vocês que assistem o Flow Podcast. Porque o Monarque do Flow Podcast anunciou a criação de um jogo com criptomoedas. E será um jogo Play to Earn, aquele jogue para ganhar, que vocês conhecem em vários joguinhos na blockchain, que você pode jogar ali e conseguir dinheiro. Como, por exemplo, o Axie Infinity, que é o mais conhecido. Então, o Monarque já está interessado nesse mercado. Isso mostra algo realmente interessante. Mostra, primeiro, a popularização das criptomoedas e dos jogos Play to Earn. E também o interesse de jovens pelo mercado de criptomoedas, como é o caso do Monarque e também do público do Flow Podcast. E também pode indicar uma coisa que é um sinal de topo pras Game Coins. Na hora que você vê pessoas que estão fora da bolha das criptomoedas, entrando pra essa bolha, costumam dizer que é um sinal de topo. É como o pessoal lá do passado falava, né? Entrou no táxi, o taxista começa a falar sobre bolsa de valores, talvez seja a hora de vender as suas ações. E aqui também pode ser um sinal de topo pra esse segmento de Game Coins. Agora, um dos pontos que eu levantei pra vocês como interessantes foi uma nova geração entrando pra dentro disso, tendo interesse nisso. A geração mais jovem, cada vez mais envolvida com criptomoedas. E saiu uma pesquisa, aí a matéria da InfoMoney falando, sobre o público interessado em criptomoedas. Um terço dos brasileiros está interessado em criptomoedas, diz a Visa. Vamos entender melhor o que essa pesquisa descobriu. Segundo a pesquisa, o Brasil é o país com o maior percentual de adultos curiosos por criptoativos. Brasil número um em adultos curiosos sobre criptomoedas. Isso é muito grande, isso é muito importante. E também interessante a gente notar que o Brasil está se tornando aqui um local de adeptos às criptomoedas. Está no primeiro lugar do ranking. Isso, pro nosso futuro, é realmente importante. E a pesquisa... O Bitcoin City era pra ser no Brasil, pô. Até é doido, né? A pesquisa descobriu que a maior parte das pessoas interessadas em criptomoedas, desenvolvidas com criptomoedas, são pessoas de mais alta renda e pessoas mais jovens. Olha o que eu falo sobre gerações, né? O Bitcoin é conhecido por praticamente todos os pesquisados brasileiros. Quase todo mundo, 97% das pessoas, já ouviu falar sobre o Bitcoin. Outra coisa muito importante. Se fizesse a mesma pesquisa lá em 2017, seria completamente diferente. E eu lembro, eu conversava com as pessoas nas ruas sobre Bitcoin e poucas pessoas conheciam o Bitcoin. Algumas pessoas tinham uma noção muito vaga do que era Bitcoin, achavam que era golpe e tal. E agora quase 100% já ouviu falar que tem algum entendimento sobre Bitcoin. Agora tem uma outra matéria falando da mesma pesquisa. E aqui eu estou falando do G1, né? Ele fala errado, ele fala 22%, são 29% dos investidores brasileiros utilizam criptomoedas. Mas, enfim, o que importa aqui nessa matéria são os detalhes aqui da pesquisa. A pesquisa destacou que os proprietários de criptomoedas são compostos principalmente por homens da geração millennial. Está faltando as mulheres aderidas. Jovens, né? Homens mais jovens. Ele fala aqui de idade começando nos 26 anos. E por que é interessante a gente notar esse perfil mais jovem interessado em criptomoedas? Porque os mais jovens não costumam ter dinheiro. Eles são a geração que está vindo atrás, né? A geração que está dominando o mundo, está na posição de diretoria, de gerência, que está em cargos mais altos e que é o chefe de família, digamos assim, são aqueles acima dos 40 anos. O pai de família, aquele cara que 40, 50, 60 anos. A geração que está ganhando dinheiro com criptomoedas. Quando essa geração jovem que está interessada em criptomoedas se tornar a geração dominante, qual vai ser o dinheiro dessa geração dominante? É isso que a pesquisa revela. O estudo indicou que os investidores de moedas digitais citaram o fato de não terem dinheiro suficiente como principal impeditivo para comprarem criptomoedas. E quantos que não têm criptomoedas citam a falta de conhecimento e de fundos, ou seja, de dinheiro, 51% deles, além do risco de instabilidade como as principais barreiras do engajamento. Note que os dois grupos, tanto os que possuem criptomoedas quanto os que não possuem criptomoedas, citam não ter dinheiro. Por quê? Porque são jovens, muitos ainda sustentados ou dependentes da sua família. E aí o pai não vai gastar dinheiro, não vai sustentar a compra de Bitcoin e criptomoedas. Mas essas pessoas querem criptomoedas. Na hora que elas tiverem o dinheiro dela, na hora que elas forem responsáveis por suas famílias, elas não vão pegar o dinheiro e investir em ações e poupança. E sim no Bitcoin e em outras criptomoedas, como a própria pesquisa revela. Notem que tudo o que a gente precisa para acabar com essa impotência do Bitcoin e das criptomoedas é uma mudança de geração. Mudar de uma geração para outra, essa nova geração se tornando dominante e sendo a geração com mais dinheiro, vai fazer com que Bitcoin e criptomoedas disparem no mercado. Essa é a tendência. Digitalização, porque é a nova geração que realmente utiliza e gosta de digitalização. A geração antiga não. Usam coisas mais velhas. Aquela geração que tem dificuldade até no WhatsApp, ainda está no Facebook, mas isso está prestes a mudar. É questão de poucos anos. A própria matéria chega a essa conclusão, eles falam que o engajamento está correlacionado ao nível de renda. Quanto mais renda a pessoa consegue ter, mais engajada nas criptomoedas ela está. Eles falam também que o engajamento é inversamente proporcional à idade. Os consumidores mais engajados tendem a ser mais jovens. Quando os mais jovens tiverem também dinheiro, acaba o problema. Teremos aí uma forte subidação do Bitcoin. Enfim, esse é um primeiro vídeo pós-férias. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira no início, dos assuntos discutidos, dos agradecimentos. É o que dá para fazer por hoje, mas como eu falei, o vídeo de sexta-feira vai ser muito importante. Então fiquem ligados e compartilhem para outras pessoas assistirem. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Fala comigo, normal. Fala, dobrocha. Oi, bonjour, chefe. Bonjour. Come on, Inga.